SD, B, R, N, B, S, C, B, R, T Toma uma força pro povo do Paraná É a aliança democrática que está para mudar esse nosso Paraná Estamos com a aliança, a volta da confiança Vamos votar, vamos juntos mudar Temos nova liderança O que vale é o voto e o nosso é pra valer Estamos com a aliança, a volta da confiança A aliança democrata cristã Gilmar Schumoller, número 36.298, deputado estadual Tony Garcia Guaraci Almeida Ribas, número 36.111, deputado estadual A aliança democrata cristã Aqui pra frente, gente, a gente verá Nossa terra se transformará Isso é urgente, gente, isso é pra já Já, 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 já Já me me lembro do Paraná Pra gente do Paraná É a bala que fica com a aliança Tudo assim, gente, a gente verá É a bala que fica com a aliança